Olá, boa noite Porto Seguro, boa noite Costa Descobrimento, boa noite Brasil, boa noite Bahia Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Youtube do imprensananet.com.br E também pelo Facebook, além do podcast Como É no Youtube Também acompanhando através da TV Imprensa e também da Rádio Imprensa Digital Hoje, sexta-feira, estamos aí em mais um sorteio Um presente da Checon Distribuidora, nosso amigo Abissaí Checon Distribuidora Devassa Puro Malte Aqui atrás de mim, três dúvidas de cerveja Devassa Puro Malte Vamos sortear agora, tá bom? Hoje o bate-papo mais uma vez diferente Chegando aí, se afunilando os festejos unidos Os artistas, graças a Deus, estão todos trabalhando Está na dificuldade de a gente conseguir a agenda para poder continuar o nosso bate-papo Vamos continuar reprisando Mas sempre a sexta-feira até o dia 30 Nós vamos ter aí nosso bate-papo Ou com reprise ou ao vivo Também abrimos a opção para os artistas se organizarem e poder gravar pela manhã ou pela tarde À noite fazemos aí o nosso podcast normal subindo para as nossas plataformas Eu vou agora aqui buscar no Instagram e no Facebook as pessoas que estão participando do nosso sorteio Ver quem cumpriu todas as etapas Fique aí com o fundinho musical enquanto eu acompanho aqui e ponho para rodar o sorteio Então acessando aqui o nosso sistema pelo Instagram Colocar aqui para rodar esse sorteio Depois conferir quem foi sorteado cumpriu as regras Que está aí no banner oficial no topo do nosso Instagram Imprensananet.com.br Olha aqui Eu vou só relembrar para todos que estão nos acompanhando As regras do sorteio Bando oficial Sorteio de 3 lures de cerveja lata devassa puro malte Hoje, sexta-feira, 16 de junho As seguintes regras Siga as orientações abaixo Curta e compartilhe com 3 amigos As seguintes contas no Instagram Arroba Checkpoint Distribuidora Arroba Imprensananet.com.br Arroba Rádio Imprensa Digital Arroba Como É Podcast E Arroba Cortes Como É Se dá um pulinho lá no Youtube E se inscreva em nosso canal Imprensananet.com.br E também no canal Arroba Como É Podcast Você cumprindo todos esses requisitos Pode estar aí agora Concorrendo As 3 lures de cerveja Devassa puro malte Fique ligado Vamos colocar aqui para rodar o sistema E ver que vai ser sorteado Depois conferir Se cumpriu todas as regras Vamos lá Vamos lá Bom Foi sorteado uma pessoa aqui Vamos acompanhar o Lucas Ele está cumprindo todas as regras O Lucas está aqui Vamos lá Bom Lucas Vamos cumprir todas as regras Vamos para o próximo sorteio Pronto, já temos uma ganhadora, inclusive um artista que tem por aqui, Gil Lima. Gil, aquele abraço, obrigado aí pela parceria, por ter vindo aqui mostrar seu trabalho. Tenho certeza que nós vamos ajudar aí, na melhor forma possível, a maximizar o seu conteúdo, que é de qualidade, principalmente as músicas autorais, certo? Então, Gil Lima, Gil Lima Show, arroba, Gil Lima Show, aí participando do nosso bate-papo musical, como cantora, e também agora como participante do sorteio, ganhando 3 minutos de cerveja de vassa, puro malte. Um abraço a todos, lembrando que no dia 30 nós temos aí um bate-papo diferente, assim como já tivemos aí um bate-papo com a trio Santista Trindade, forró católico, vão ter também um forró diferente que é um forró evangélico, ok? Vocês que estão aí ligados, que tem aí um amigo, parceiro, algum artista que você segue e gosta aqui da região e acha que ele tem potencial, tem o segmento ligado ao forró, porque nós estamos nesse momento de forró. pode mandar entrar em contrato, 739-8155-2730, a intenção nossa é ir até o dia 30 de junho, né? Mas como eu falei, cada dia está mais afunilada aí a agenda dos artistas por conta do São João, que não é só em Pôr Seguro, é em toda a região, é um artista que toca aqui, toca em outros locais, né? Um abraço a todos que já participaram, de Caraíba, que até publiquei aí a agenda do dia a dia, que vai estar tocando aí em alguns lugares aqui pelo município, tá? Então, é só entrar em contato, 739-8155-2730. Deixar também um recado aos nossos parceiros, nosso amigo Abissaí, da Xeconde, distribuidora Devastra por Malte, Paulo, iPhone e céu aqui em frente do nosso estúdio, agência Imprensa Turismo, nossas amigas Verônica e a Suelen, além de Júnior Cari, da Fênix Fábrica de Projetos, tá? Então, fique ligado em nossas redes sociais, acompanhe, curta, compartilhe esse material, que não é pra nós, é pra todos os artistas aí, pra divulgar o trabalho, trabalho belíssimo, como foi aí do Forrozão, do Arraial, nosso amigo Denaldo, o Cristiano e o Luciano, que fizeram um som maravilhoso, já tem lá, se não me engano, 10 cortes do podcast, né? No corte, como é, no Instagram, tá? Também pode acompanhar na íntegra, no Facebook do imprensanet.com.br, ou também no Youtube do imprensanet.com.br, além do como é o podcast, ok? Fique ligado, muito obrigado, um ótimo final de semana, um forró maravilhoso para todos, lembrando que hoje começa ali, em Itajimirim, o São João, lá em União Baiana, e hoje, na realidade começou ontem, sexta, sábado e domingo, e na segunda-feira começa o São João, lá em Eunápolis, um abraço, tchau, tchau, ficamos por aqui, voltamos logo em breve com mais bate-papo musical, o São João do grupo Imprensa, um abraço!